Vamos lá rapaziada, vamos tentar aqui mais um dia maravilhoso, nossa, quando vem o Ronaldinho Gaúcho é aquele momento que você já deixa o like, se inscreve no canal, quem vai ser a dupla de ataque com o Ronaldinho Gaúcho, eis a questão do momento. Eu vou pegar o Valencia, não é uma cartinha ruim não tá, tem um ritmo muito bom, dedicação alta barra alta, uma dessas ele vai ser o cara que vai fazer a diferença, que nem o Openda que fez outro dia aqui no draft. E agora pra fechar o trigo de ataque então, nossa tá lento hoje aqui mano, tô gravando alguns drafts, tá meio lento o negócio, ó vai vai, parece as cartinhas, parece que a gente tem aqui algo bem legal, Valencia tá um pouco abaixo dos dois, tá, mais Ronaldinho Gaúcho, Aikon Totti e Messi Totti, senhoras e senhores, que isso hein, vou pegar o Henrican aqui porque ele é mais defensivo que o Thiago, e a gente não tem volante nessa tática, então eu quero realmente o meio campo central mais defensivo, e ó, Marquísio, veio de novo o Thiago né, mas eu vou de Marquísio aqui acredito eu, tem dedicação aqui alta na defesa no ataque, tem um físico legal, uma defesa legal também. E agora sim, no meio campo ofensivo, enquanto fica aparecendo essa, tá demorando pra carregar, agora sim, meio campo ofensivo, alguém bom, não Doninho, não é assim, não, 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 deixa eu ver o Gomes, eu vou pegar o Dempsey, mas depois a gente tem que tirar um cara melhor ali. Vamos pra zaga então gente, já começamos aqui com o Ricardo Carvalho ou Nesta, vou de Ricardo Carvalho, Nesta tem aquela cartinha dele Aikon Totti, que às vezes aparece. Vamos lá pra mais um zagueiro, aqui eu chorei, cara, vou pegar o Langley, mas a gente vai tirar ele daqui, lateral direito. Hakimi? Não, Dalu, Dalu é mais bola que esse Hakimi aqui, tá, ele marca bem, ataca bem, então deixa ele lá, ainda é forte fisicamente, é um tourinho mano. Já lateral esquerda, cara, servidor lento, o que tá acontecendo? Vamos pegar o Guerreiro ou o Capo de Vila? Capo de Vila também é outro que ataca bem, defende bem, então a gente tem dois laterais bem consistentes. E no gol a gente vai de Donnarumma, Donnarumma, boa, precisava de um zagueiro melhor e um meio campo ofensivo melhor e um atacante melhor, eu já ficaria muito feliz. A gente tem algo aqui interessante rapaziada. José Sá não, vamos pegar o Lohis. Agora, hein, lateral esquerdo, deixa eu trazer o ouvido pra cá, mas a gente tá bem já. Eita, mano, aqui foi tragédia, hein, tragédia enunciada. Então eu tô sofrendo com um zagueiro péssimo ali ainda, cara, temos que ter sorte de conseguir um zagueiro aqui no banco ainda. Opa, Vitinha meio campo central, ele faz meio campo ofensivo também? Faz, então numa décima o Vitinha vai ser nosso meio campo ofensivo, a gente vai tirar aquele Dempsey dali. Uhum, mas pera lá, pera lá que o Modric apareceu, numa dessa a gente vai de Modric. O Modric não faz meio campo ofensivo, então na verdade eu acho que eu vou deixar assim, ó. Lugar do Marquise ou lugar do Henrican? Acho que do Marquise. Ainda precisa de um zagueiro bom, só pra lembrar vocês. Caramba, esse mané aqui é bola demais, mano. A gente pode usar ele de SA. Deixa eu ver se alguém faz a ponta direita, a ponta direita não. Alguém faz meio campo ofensivo? Ó, o Raspadori faz meio campo ofensivo. Então eu vou pegar esse mané, não tem jeito. Esse mané é bravo. Tem que vir um zagueiro, gente. Tamo preso com aquele zagueiro desse servidor lentíssimo da EA, que não carrega as cartas. Meu Deus do céu, cara. Angelinho, faz a zaga, Angelinho. Faz a zaga pra gente, por favor. Diz que sim, cara. Não, pior que não, mano. Poxa, tô lascado, mano. Vou pegar o Angelinho. Aí o Cap de Vila vai pegar um banquinho. Mas, cara, preciso muito de um zagueiro. Não é possível que a gente vai acabar com aquele zagueiro ali, cara. Ele vai ter que jogar titular, tá? Zagueiro, 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 zagueiro. Nada de zagueiro, mas veio atacantes. Isso é ótimo. E eu tô pensando também de um atacante, né? Fernando Morientes é um atacante aqui. Aquele cara centroavante. Como a gente tem pontas rápidos, né? Talvez seria interessante, só servindo. Ao mesmo tempo tem o Salah, que é um atacante já mais rápido que ele. E tem 5 e 4 de fintas, né? Tem Harry Kane também. E agora, Morientes? Acho que eu vou de Morientes hoje, hein? Aí, Salah, foi mal. Morientes vai ser nosso titular. Tem que vir um zagueiro. Zagueiro, zagueiro, please. Um zagueiro. Nada de zagueiro. O que é péssimo. Esse cara poderia fazer a zaga pra gente, né? Mas não faz. Olha como talento esse servidor, gente. Tô falando um milhão de vezes, é porque tá me incomodando demais pra gravar. Cara, vou pegar esse cara mesmo. Uma dessas eu vou improvisar ali na zaga, por incrível que pareça. Mas não é por isso. Cara, vem jogador de todas as posições, mas não vem um zagueiro. Deixa eu ver. O Mikovic Zavich faz a zaga? Não faz a zaga. E o Brozovic faz a zaga? Também não faz a zaga. Mas eu vou escolher ele. É. Poxa, não veio um zagueiro bom. Que sacanagem, hein, Doniê? Veio lateral, veio um milhão de jogadores de ataque. Agora, um zagueiro bom não apareceu. Rapaz, descobri que o Henrik Kahn faz a zaga, rapaziada. Nossa, mas me salvou muito o Henrik Kahn. Vai lá, vai fazer a zaga pra gente. E aí, o Marquisio volta de titular. É, vamos com o time assim, cara. O Dempsey vai sair. Eu vou botar o Vitinha, mas vou começar até com o Dempsey. Deixa eu ver o treinador. Esse treinador nos ajudou um pouquinho. Deu um pontinho de entrosamento. E agora é hora de testar o Ronaldinho Gaúcho, Modric, Messi, Totti no campo. Deixa eu ver o time dele. Zaga boa. Hum, time bom. Vamos lá, hein. Pô, bola. Henrik Kahn, cara. Olha o zagueiro. O zagueiro se manda. Ah, que defesa. A gente tem o Morientes. Morientes é brabo na cabeça pra fora. Descantei. Tirou bem. Vai, Dempsey. Columina essa bola, ficou olhando. Aqui, ó. Soltou no Messi. O Messi manda em cima. Toca por cima. Que golaço do Messi. Brincou. Brincou na cavadinha. 1x0. Bora, bora, Morientes. Bora, Morientes. Morientes. Ah, na hora do chute, mano. D'Alo. Cruzou mal. Boa de novo. Mais um gol. Dempsey. Fugetaço. Mais um. 2x0. O Dempsey nem se é titular, né. Tá jogando bem. Vai continuar. Boa, bola no Messi. Ó o Messi. Nossa, quase. Orientes. Ronaldinho. Defesa do Ederson. D'Alo vai levando. Orientes. Mais um. 3x0. Aquele lado ali tá mortífero, mano. Messi e D'Alo estão fazendo a festa. E o Henrique que aparece ali direto também. Ele começa a jogada. Tá aqui rápido de novo. Orientes. Ai, um pouquinho forte. Hum, tomado. Peter Kraut fez. O gigante é brabo, né, mano. Se der espaço, ele broca. Essa cartinha dele é boa demais. Foi o jogado do Ronaldinho. Boa, boa. Vai. Ai, não consegui chutar, mano. Puxa. Opa. Não é falta isso? Nossa, mano. Não é roubado. Não. A gente vai tomar o gol nisso? Que isso, velho. E é pregar aqui com o jogo. Foi falta demais aquele lance. Nossa, agora o Ronaldinho amassou. Boa, Ronaldinho. Ai, defendeu. Ó, o Marquise. Cantei de novo. O Ronaldinho. Aí, fácil. Boa. Agora, vamos fazer mais um? Orientes. Porta bonito. Boa jogada. Catou. Simplesmente Ederson fazendo milagre. Nossa, olha o Miller carregando todo mundo junto. Vai, vai alguém. Vai atrás do homem e ele vai fazer o gol. Que isso? Ah, mentira. Que jogo roubado, velho. Que jogo roubado, mano. O Miller deu um arranque. De sei lá quantos metros. Ninguém conseguiu jogar perto. Quando ele chutou, ele chutou em cima do gol. O gol aceitou. Olha isso, mano. Quando que isso acontece? Era muito pra ele marcar esse gol. Tá, maluco. Sendo que, no segundo tempo. Eu tô tentando chegar lá na área dele. E, mano, os zagueiros dele tão fazendo uns cortes absurdos. Tipo assim, claramente cortes automáticos. Olha, mano. Não é possível que ninguém consiga correr nesse tipo de novo mesmo o gol. O Angelinho tá passando um sufoco ali que eu vou te contar, hein. Ó, sobrou pra ele essa bola. Meu Deus, o que que tá acontecendo com esse jogo? Olha isso. Coisa ridícula. Boa. 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 Messi. Tô mal. A gente vai tomar esse gol. Certeza. Boa, Messi. Boa, Messi. Boa, Messi. Nossa, sempre tem alguém pra cortar os lances dele, cara. Impressionante. Ô, juiz. Acaba. A gente vence o jogo, cara. Que era pra ter sido bem mais tranquilo. Sério. Sério, segundo tempo, deu pra ver que o time dele começou a... FIFA. FIFA começou a dar uma força ali pra ele. Que os zagueiros dele começaram a fazer uns cortes automáticos. Ele ligou com o Rui Costa, foi pra acabar, né. Não, foi o Miller. O Miller caigou sozinho, cara. Não tem como não se irritar jogando FIFA, velho. Ele foi, tipo, 80 metros. Ninguém conseguiu chegar perto. E chutou. Ridículo. O goleiro aceitou. Mas deu tudo bem. Ronaldinho Gaúcho, Icon Totti, Messi Totti. Conseguiram ajudar o time. A gente venceu a partida, mesmo assim. Tamo junto e até mais.